A partir de agora você vai curtir, se apaixonar, o Claudio Silva chega pra cá, e o seu like, vamos simbora! Arrocha, arrocha! Proves, proves! Não adianta chorar, fica nesta solidão, aconteceu comigo, eu sei que tem solução. Você mandou me chamar, e aqui eu estou. Pra me falar da sua dor, que não vive sem fim. Mas essa dor eu conheço, você já me fez sentir, tanto que eu pensei, em desistir de tudo, assim como você. O mundo gira e não para, dando voltas na vida, e tanto me magoar, ficou ferida. Hoje é você, quem chora por mim, ontem era eu quem chorava, amanhã você vai voltar a sorrir, O tempo é o remédio, cura calma, amanhã você vai voltar a sorrir, O tempo é o remédio, cura calma, amanhã você vai voltar a sorrir, O tempo é o remédio, cura calma, amanhã você vai voltar a sorrir, Pra me falar da sua dor, pra me falar da sua dor, que não vive sem mim. Mas essa dor eu conheço, você já me fez sentir, tanto que eu pensei, em desistir de tudo, Assim como você. Assim como você. O mundo gira e não para, dando voltas na vida, e tanto me magoar, ficou ferida. Hoje é você, quem chora por mim, ontem era eu quem chorava, amanhã você diz, O tempo é o remédio, cura calma, amanhã você vai voltar a sorrir, O tempo é o remédio, a cura da alma. Nada de harem, eu só quero o meu bem, pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó, eu sofro se ela não vem Eu fico preocupado, bebo, choro apaixonado, quando do meu lado não tem ela Do que adianto hoje e a festa, parra todo dia, se a minha felicidade é ela Ela é meu amor, me conquistou, dominou de vez Apaixonado estou, querendo fazer tudo aquilo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz com o meu xodó Nada de areia, eu só quero o meu bem Pra ser feliz sem mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xadar Eu sofro se ela não vem Eu fico preocupado, devo choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Dia, 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 festa, parra, todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é teu amor Me gostou, me dominou de vez Apaixonado estou Querendo fazer tudo aquilo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadar Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadar Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadar Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xadar Vamos lá 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 Um dia na vida eu te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim E só assim volto a sorrir Se for pra chorar Se for pra chorar eu choro 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 Se for pra chorar eu quero Se for pra chorar eu choro Se for pra chorar eu quero Se for pra chorar eu choro Se for pra chorar eu choro Se for pra chorar eu quero Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter pra mim E sozinho, volto a sorrir Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim E sozinho, volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter pra mim E sozinho, volto a sorrir E sozinho, volto a sorrir Próximo ano mais sucesso pra você curtir Não tem ser humano do mundo que pode Suportar a dor que eu estou sentindo Dentro do que eu faço Eu vejo você olhando pra mim Com esse sorriso lindo Saudades de você Saudades de você Saudades de você Vou morrer de beber Arruma bala e vem morar mais eu 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 Esse bebêzinho aqui é todo seu Esse bebêzinho aqui é todo seu E sozinho, volto a sorrir Você tá curtindo o novo som? Saudades de você Saudades de você Saudades de você Saudades de você Vou morrer de beber Arruma bala e vem morar mais eu 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 Esse bebêzinho aqui é todo seu Arruma bala e vem morar mais eu Esse bebêzinho aqui é todo seu Arruma bala e vem morar mais eu Arruma bala e vem morar mais eu Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu sou fácil de eu ser parte Te juro vou não ser ele Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu sou fácil de eu ser parte Te juro amor, só ele me vê De joelho pico aos seus pés Mas não vai, amor, eu te peço Eu te ploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, mostro que eu te guio Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Grita comigo, mostro que eu te guio Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Arrocha, arrocha, arrocha Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu te suporto, eu sei partir Te juro amor, não saberei viver De joelho pico aos seus pés Mas não vai, amor, eu te peço Eu te ploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, mostro que eu te guio Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, mostro que eu te guio Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Arrocha E essa vai para minha esposa, você da show Oh, bebê Preciso de alguém pra desabafar Dizer que essa dor não quer passar A mulher que eu amo, sou minha E eu não sei por onde está Eu não vou negar que já chorei tanto Eu não sabia que te amava tanto Oh, meu amor Por onde estás Se estás me ouvindo Eu te amo demais Oh, meu amor Se eu errei Diz onde foi Se eu errei Por favor, me perdoe Oh, bebê Preciso de alguém pra desabafar Dizer que essa dor não quer passar A mulher que eu amo Sou minha E eu não sei por onde está Eu não vou negar que já chorei tanto Eu não sabia que te amava tanto Eu não sabia que te amava tanto Oh, meu amor Oh, meu amor Se eu errei Diz onde foi Se eu errei Por favor, me perdoe Oh, meu amor Vou te arrepender É que chega, né, radar Legenda por Sônia Ruberti